Olá pessoal, eu me chamo Celiane Miranda, sou sócia proprietária da Catavento Brechó Infantil e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre negócios sustentáveis. Uma grande tendência do momento da nossa qualidade são os negócios sustentáveis. E o que são esses negócios sustentáveis? O negócio sustentável é todo aquele empreendimento que pensa no futuro do meio ambiente, não somente no presente, mas no futuro do meio ambiente. E de que maneira o seu negócio contribui para a melhoria, enfim, como o seu empreendimento impacta no meio ambiente. Então, é dessa forma que a gente consegue criar um negócio sustentável, se preocupando com o futuro do meio ambiente e de que maneira que o nosso negócio interfere no meio ambiente. Como que a gente faz quando a gente pensa em negócio sustentável? Como que a gente faz para se tornar um negócio sustentável? Você pode pensar assim, meu produto não é sustentável. Então, como que eu posso fazer para me tornar um negócio sustentável? Existem várias maneiras de se tornar um negócio sustentável. O produto em si não necessariamente precisa ser sustentável. Mas você pode estar adotando práticas dentro da sua empresa que tornarão o teu negócio sustentável. Práticas bem simples, como a diminuição do consumo de energia, consumo de água, menos poluição, usando menos matéria-prima, não desperdiçando tanta matéria-prima. Então, são inúmeras as possibilidades de tornar um empreendimento sustentável. Aí você pode pensar assim, mas e como que eu vou fazer isso? Como que eu vou tornar o meu negócio sustentável, sendo que o meu produto não é sustentável? De que ponto partir? Então, eu considero três pontos principais. O primeiro dele, você precisa fazer um plano de ação. Nesse plano de ação, você precisa estudar o teu produto e a tua empresa. Para você saber, não existe uma outra maneira de você montar um projeto, um plano de ação, se você não conhecer do teu produto e da tua empresa. Você passando a conhecer, dominando o teu produto e a tua empresa, você consegue ver, é o segundo passo, aonde dentro da tua empresa você pode aplicar práticas sustentáveis. Então, olha, se você parar para pensar no teu processo de produção, por exemplo, o que eu posso fazer aqui no processo de produção que vai ajudar, que vai contribuir sustentávelmente. Então, depois de feito essa avaliação e ver aonde que você pode aplicar as práticas, passa para o terceiro passo, que eu acho que é o mais importante, que é a execução de tudo isso. É você pôr em prática tudo isso que você projetou dentro do teu negócio, aplicando essas práticas sustentáveis e acompanhando essas práticas. Dia a dia, cada avanço, você tem que acompanhar. E uma coisa muito importante é dar continuidade a elas, porque um processo sustentável, ele não tem um fim. Ele tem que ter um início, mas ele não tem um fim. Então, você tem que ir dando continuidade a esse processo, né? Aí você pode pensar assim, tá, mas quais as vantagens de eu ser um empreendedor sustentável? A maior vantagem é que você vai estar contribuindo com o meio ambiente, né? Você vai estar ajudando aí a preservar o meio ambiente, pensando aí nas gerações futuras que virão ainda, né? Então, a gente tem que pensar no amanhã e não existe maneira melhor do que preservando o nosso meio ambiente. Mas, para nós empreendedores, ainda existe uma outra vantagem muito grande, que eu considero muito grande, que é o engajamento com o cliente. Por quê? Existem várias pesquisas que comprovam que mais de 80% das pessoas preferem se relacionar com empresas sustentáveis do que com empresas que não são sustentáveis, que não defendem a sustentabilidade. Então, se você não for, se você não pensar de forma sustentável e o teu cliente tiver que escolher, né? Então, com certeza ele vai estar escolhendo aí a empresa que for sustentável. Então, você sendo sustentável, você gera credibilidade, gera confiança, você faz com que o teu cliente acredite que você dá importância para a vida, né? Para a vida de todas as formas. Não só a vida humana, mas a vida animal, enfim, todas as formas de vida, né? Então, ser sustentável está na moda, só faz bem. E é muito importante que a gente tenha essas práticas dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa empresa, para que a gente possa aí estar preservando o nosso meio ambiente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica aqui o meu convite para que vocês continuem acompanhando a comunidade aí do Sebrae, que está sempre trazendo vários vídeos com materiais bem bacanas para nós. Então, vamos lá.